Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu separei seis lindas suculentas gigantes para mostrar para vocês o cultivo e a propagação. Então pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como cultivar suculentas gigantes e qual é a forma de propagação de cada uma delas. Olha que lindas que estão essas gigantes que eu separei para vocês. Lá embaixo tem três gigantonas lá, aqui tem esta linda aqui, que também está enorme. Esta daqui, o cultivo, as mudas dela é pela haste floral. Eu vou coletar então as hastes dela para mostrar para vocês, tem outras também que são pela haste floral. Quero mostrar para vocês quantas mudas que elas dão pela haste floral. E uma outra que eu quero mostrar ainda nesse vídeo para vocês, que é a orelhinha de elefante, que está cheia de mudinhas. Outra linda suculenta gigante, que é esta daqui, que é a Equeveria monalisa, a propagação dela então é pela haste floral. Pela folha, ela é bem difícil para a gente fazer a propagação dela, mas pela haste floral dá várias mudinhas. Já vou mostrar para vocês quantas mudinhas eu consegui pela haste floral. Ela está gigantona, está enorme. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem, até ela ver uma inclinada aqui, de tanto que ela cresceu. Coloquei outras suculentas em volta ali também. Olha que lindona que ela está. Então eu vou mostrar para vocês as mudas que eu fiz pela haste floral, desta linda gigantona aqui. E aqui então eu coloquei algumas mudinhas da Monalisa. Olha que lindeza que está. Já está quase na hora de tirar daqui e replantar em outros vasos, ou até mesmo no chão do jardim, igual eu coloquei outra mudinha aqui. Olha que linda. Aqui nesse cantinho eu coloquei mais uma da Monalisa. E a terceira suculenta também, que dá um monte de mudinhas, até mesmo em volta do caule, ou até mesmo pela haste floral, é esta daqui. E uma outra também, que dá várias mudinhas pela haste floral, somente pela haste floral que eu consegui, é a pálida. Essa pálida aqui, olha que cor linda que ela está. Essa daqui é a minha matriz. Até aqui tem uma haste floral dela, que eu também tenho que cortar, replantar. Aqui, olha, é uma pálida que não está pegando tanto sol, olha para vocês verem a diferença da cor. Essa aqui, então, é um filhote que eu fiz pela haste floral. Aqui, então, já cortei uma parte da haste floral, também já replantei. Olha para vocês verem a diferença da cor, olha. Bastante sol. E aqui um sol mais filtrado. Que fica mais no final da tarde, que ela pega sol, mais depois das três horas da tarde. Então, ela não está recebendo tanto sol igual essa daqui. Olha que coloração linda. E a quinta suculenta, que também dá um monte de mudinhas. Essa daqui é diferente, olha. Essa calanchoe marmorata, tem que cortar a haste floral dela, olha. Pela metade, aí ela deixa aqui no vaso. Aí ela vai dar essas brotações aqui, olha. Enche de novas mudinhas. Olha que coisa mais linda. Então, na metade da haste floral, da planta que ficar no vaso, é onde ela vai dar as mudinhas, olha. Então, essa daqui já é um pouquinho diferente. Se replantar a haste floral, não dá mudinhas, olha. As mudinhas dá na parte que ficou da planta. Outra, a cesta suculenta é a mesma forma. A cesta suculenta, então, é a orelhinha de elefante, olha. A haste floral dela. A minha aqui, olha, está bem alta. Já deve de estar com 1,50m ou 1,60m de altura. Então, a orelhinha de elefante também é igual a calanchoe marmorata. Olha, tem que cortar mais ou menos ela aqui assim, olha. Na metade. Aí, o que acontece? Ela vai dar várias brotações aqui. Se a gente deixar ela assim, a planta morre. A planta mãe morre. A mesma coisa é da marmorata. Se deixar a floração sem mexer, ela seca toda e não dá uma brotação. Então, se cortar na metade, passar uma canela em pó, vai dar várias brotações. Essa daqui eu tenho que cortar mais ou menos, olha. Nessa altura aqui, olha. Como a minha já tem 1,60m, deixar uns 40cm lá embaixo, deixar uma sequência de umas 5 folhas, olha. E cortar, vai dar várias brotações. Aí, além disso, olha, a planta morre. Se a gente não quiser ter mudinhas ali, igual vai dar aqui, olha. Muitas mudinhas, olha. Isso aqui são todas mudinhas. Ela tem a raiz dela que se espalha no tronquinho dela e vai dando esse monte de bebezinhos aqui, olha. Então, a propagação também da orelhinha de elefante tem que cortar ela aqui embaixo. Não é cortando a haste floral, mas sim aqui embaixo, é onde vai dar as mudinhas. Ou aqui, que ela sempre dá um monte de mudinhas. A minha eu vou esperar, então, abrir essas flores, que eu tô louca pra ver essas flores dela. E aí, eu vou deixar lá embaixo umas 5 folhas. E pra cima aí eu vou cortar pra dar várias mudinhas. E depois eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vão, como é que vai ficar, como é que vai estar as brotações. Então, as 4 primeiras equiverias que eu mostrei pra vocês, que a propagação é pela haste floral, tem que cortar a haste floral aqui, olha. Até dá pra cortar aqui assim. Olha. Eu vou tirar todas essas hastes florais aqui. Pra representar, então, como são as mudas desta suculenta, da Mona Lisa, da Pálida. E dessa outra suculenta aqui, ó. Essa daqui também dá mudas que nem eu mostrei pra vocês no tronquinho, tá? Mas ela também dá pela haste floral. E aqui nesse cantinho do jardim, eu vou colocar as hastes florais. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, a mudinha, então, ó, da Mona Lisa, ó. Olha que lindas que estão aqui as mudinhas também pela haste floral da Mona Lisa. E essas aqui, ó, então, eu vou... É assim, ó. Eu tiro essa parte aqui, ó, onde deu floração. Vou passar uma canela em pó, ó. Nessa partezinha aqui. Pode colocar em um vaso. Ou pode colocar direto no chão do jardim também. Não precisa aterrar muito. E aqui nesse canteiro não pega sol direto. Pega o sol depois de umas três horas da tarde. Então, é um sol filtrado. Ó, não precisa afundar muito. Ó, só encaixadinho ali, ó. Afundar pelo menos um centímetro já é o suficiente. E aguardar. Às vezes demora um pouco, às vezes é mais... Tem hastes florais que é mais rápido. E aí, se ela der brotações, dá pra tirar as brotações. E se essa parte aqui ainda tiver verdinha, pode deixar ainda. Que ela ainda pode dar mais algumas brotações, algumas outras mudinhas ainda. Sempre é bom dar uma limpadinha também nas folhas embaixo, ó. Vou colocar esse cantinho aqui. Então, não pode colocar as hastes florais direto no sol pleno. Tem que ser um solzinho filtrado. Aqui, então, como fica embaixo de umas árvores, o sol também pega quase no finalzinho da tarde. Então, tá tudo ok. E nesse jardim aqui, então, eu deixei pra colocar também bastante haste floral. De algumas suculentas que dão bastante mudinhas pela haste floral. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.